Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje um videozinho diferente aí, eu vou fazer uma micropigmentação nas sobrancelhas pra tampar essas falhas assim ó, e vamos ver se vai dar bom, tô nervosa, com medo de doer, com medo de ficar muito forte, medo de depois Ai gente, tô nervosa, mas vamos lá, vou levar vocês comigo, e o nome do estúdio é Cariane Micropigmentação, isso aí Tchau Tchau, tchau Pessoal, olha só, a gente fez aqui o design da Gabi Aqui ela tá com óculos, porque a Gabi, ela utiliza o óculos no dia a dia dela Pode tirar a Gabi pra eu mostrar pro pessoal como que ficou sem? Olha só Então a gente fez o design todo dentro da estrutura natural da Gabi Ela tem pontinhos de falha que vai ser corrigido O início vai manter a sutileza do degradê E a caldinha a gente vai fazer um pouquinho mais definida Olha como que ficou Tchau 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 Pessoal, olha só, finalizada A micro da Gabi Olha que linda Linda, linda Essa corzinha ainda vai clarear 30% A Gabi vai ter os cuidadinhos De higienizar, de passar pomadinha Secar com algodãozinho Não poder pegar sol Não pode molhar com água de chuveiro Não passar nenhum produto Não pode fazer academia Olha só, gente Durante os primeiros diazinhos E é isso aí, gente Olha que linda Espero que vocês tenham gostado Tá uma boneca E chegar em casa Depois de fazer a micro E só digo uma coisa pra vocês Façam Eu tô amando Isso que agora fica mais escurinha Ela diz que depois de cicatrizar daqui 20 a 30 dias Fica bem mais clarinha, natural Mas assim eu já gosto Eu gosto de coisa marcada Então, meu Deus, gente Eu tô muito feliz Sobre a dor Dói Assim, ó Dói muito pouquinho Por exemplo Eu comparo a dor Como parecia um choquezinho Bem fraquinho Sabe? Ou então Que tinha Tipo um Ai, cachorro Uma Como se estivesse esfolando Um pouquinho Mas é muito fraquinho Eu digo pra vocês Que dói menos Do que tu arrancar Os fiozinhos da sobrancelha Com pinça Aqui eu até choro Isso aqui foi super de boa E assim Na primeira passada Ela dá duas passadas Na segunda passada Ela passa um anestésico Que já não senti mais nada Então, gente É super tranquilo a dor Eu tava com medo Nossa, agulha Ai, vai doer Não Super tranquilo O treino de perna Da academia Dói mais Do que a micropigmentação Eu só digo isso E eu vou mostrar pra vocês Higienizando Como é que faz E depois Esse vídeo Eu vou postar mais pra frente Pra vocês verem Ela cicatrizada Depois como é que fica Tá bom? Tchau Fiz a micro ontem Hoje já é outro dia E ela tá ficando Ficou meio avermelhada Tá vendo? Não tá bem O tom do cabelo Aí eu perguntei pra ela Se era normal, né? Ela disse que é super normal É por causa da cicatrização E tal E que daqui uns 15, 20 dias Já é pra ficar normal Eu vou mostrar tudo aqui Pra vocês Tá bom? Hoje é meu quarto dia Que eu fiz a micro Parece que tá querendo Criar as casquinhas Que eu esfal Isso aqui deve ser Uma casquinha Já começou A querer dar Coçar, sabe? Aí eu tento Coçar ao redor Mexer assim Porque não pode Botar a mão Olha, ó Tá descascando aqui Tá vendo que tá mais claro Que já saiu Acho que uma camada E aqui tá mais escuro Que tá a camada ainda Que daí tá saindo a casquinha Hoje é o quinto dia Antes que eu fiz É micro E começou a dar casquinha Tá vendo? Começou ontem Assim A dar essas casquinhas Que a salária Que é normal Tá uma espinha Lindo E continua aqui Higienizando Todo dia Três vezes ao dia Eu higienizo de manhã Quando acordo De meio dia E de noite E assim Eu vou estar No quinto dia Ó, tá vendo? Vai saindo Umas casquinhas Escuras Assim, ó Aqui embaixo Tem, ó Só que a gente Não pode tirar Puxar Aqui assim Tá vendo? Tem que deixar A casquinha ali Décimo dia Da micro E vou mostrar Pra vocês Como é que ela está Ó Ela já saiu A casquinha Era uma casquinha Preta Eu achava Que ia sair Casca branca Mas é preta E Eu achei Que ia coçar mais Ela deu uma coçadinha Mas não tanto Assim Eu achei Que pelo que ela foi I ia coçar bastante Não reparem Nessa espinha Que horror Mas Tá super tranquilo Tô higienizando Todos os dias E ela tá Uma corzinha Tipo rena Sabe quando tu faz A rena ali No segundo Terceiro dia E é isso que eu gosto Porque eu Só fazia rena Pra ficar esse efeito Agora Provavelmente Daqui um Um mês Tem que fazer o retoque Que daí ela vai ver Onde é que ficou Meio falhadinho Pra retocar E depois pronto Oi gente Vou mostrar minha micro Depois de 55 dias Ela cicatrizada E agora Eu vou fazer O retoque dela Está ótima Fica igual a rena Finalizada Gente O retoquezinho Dessa sobrancelha Olha que gatinha E a tonalidade E a tonalidade Perfeita Vou finalizar Esse vídeo Da micro Agora pra vocês Ela tá Vermelha A Kari falou Que ia ficar vermelha Assim como ficou No segundo dia Que eu mostrei pra vocês É porque Ela faz um tom Avermelhado Pra quando Ela ficar Cicatrizada Ela não começar A ficar aquele tom De cinza Ela fica mais O marronzinho Do tom Do meu cabelo Por isso Que ela faz Um tom Avermelhado Então Já já Isso vai sair Agora fica Meio feio Mas fazer o que Faz parte Mas vocês viram Ela cicatrizada Ali E fica maravilhosa Fica igual Uma rena Só que ao invés De durar Três dias A rena E o resultado Que você faz Ela vai durar Um ano Então vale muito a pena Eu recomendo Pra vocês Fazerem micropigmentação Mas Procure uma profissional Adequada Né gente A cara Ela é perfeita Então Isso conta muito Então é isso Micropigmentação Em loira Pra quem aí Tem medo E quer fazer E quero já Pedir pra vocês Se inscreverem No meu canal Né gente Deu um trabalhinho Gravar tudo pra vocês Eu mereço Né Se inscreve aí Por favor Aqui ó Por favor Deixa aquele like Pra vocês me ajudarem Também Seu comentário Comenta aí Se você tem medo De fazer por causa Da agulha Se você tem medo De fazer por causa Da cor que vai ficar Comenta aí Se você vai fazer Criou coragem Deixe seu comentário Aí pra mim Contando um pouco Da sua experiência Se você já fez também E é isso Um abraço E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau